Vamos desenhar um coração partido bem Tumblr, uma vibe bem dos desenhos que eu fazia antigamente que vocês adoravam. E pra quem não sabe desenhar nada e quer evoluir muito nos desenhos, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da Bill. E na hora que a gente for fazer o desenho, um lado vai continuar saudável e o outro todo destruído vai continuar ali partido, né? Todo machucado e a gente vai pintar ali de cinza e o do outro lado a gente vai fazer bem saudável e lembrando de fazer os tilhaços. Bom, depois que finalizei e o coração ficou assim, comenta coração pra mim saber que você chegou até aqui que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!